Música Salve galerinha, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Olha só pessoal, a Gameloft lançou Asphalt Street Storm Race, que é um jogo de corrida no estilo com rachas, tipo aqueles jogos CSR Racing e Velozes Furiosos. No game, o jogador compete em corridas casuais, onde é preciso apenas tocar na tela para trocar de marcha, frear e ativar o nitro. Trata-se de uma jogabilidade bastante interessante, mas que já foi exaustivamente usada por outros games. Então, a jogabilidade não é aquela novidade, não é nenhuma novidade. Sabemos que trata-se de um jogo online, com algo em torno de 144 MB, e que necessita do Android 4.0 ou superior. Bom pessoal, como vocês já estão observando aqui na página da Play Store, o jogo não foi lançado no Brasil. Ele ainda não, olha só para vocês verem lá, o meu dispositivo ainda não é compatível com esta versão. Porém, o jogo já foi lançado em alguns outros países que eu andei pesquisando, como, por exemplo, na Filipinas. Eu acredito que muito, muito em breve o jogo vai estar aqui disponível na Play Store, porque já está aqui dentro do jogo, já tem a página criada até. Eu acho que o jogo está passando para uma fase estável, e nos próximos dias aí, possa estar disponível para todos os aparelhos Android. Tá certo? A partir do Android 4.0. Não é nada oficial, a Gameloft não deixou nada oficial, mas é a minha opinião. Beleza? Então, se você gostou dessa dica aqui de hoje, dessa dica de vídeo de hoje, deixa aquele like aí para a gente. Se é novo, se inscreva-se, seja feliz aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!